Galera do canal Erick dos Pássaros Aí ó, os periquitos australianos aí ó Ali outrozinho ali ó Ali outrozinho ali Aí ó, esse daqui, esse bico aqui ó Primeiro aqui é o pai, o de canto da filhote e o do chão filhote também Aí a fêmea tá no ninhacho tá com mais ovo, botou ovo de novo Aí é isso aí ó Aí o daqui é filhote e outro ninhado, esses três aqui ó Ó, é filhote e outro ninhado, tudo bonito Bonito filhote ó Aí ó, aqui também tem uns frangos de granja da minha avó Aí ó, uns frangos de granja Aí galera Aí Tudo bem tratado Aí, isso aí ó Tudo bem tratado, bonita Periquitado australiano aí ó Lembrando galera Que nem eu, nem meu avô gosta de passarinho silvestre Nós só gosta de passarinho doméstico Periquita australiano Calopsita Rolinha burguesa Rolinha diamante Só esse aí ó Mas não gosto de passarinho silvestre não Só o doméstico Valeu galera Tchau Fica com Deus